Zuzupalandia 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 Como assim? Manate a mozzarella, mais um show da Zuzu. Você trouxe meus tampões de ouvido, Feste. Tampões de ouvido? Ah, deixa eu ver. Mas você tá diferente hoje, parece que tá devagar. Devagar? Eu? Imagina. É impressão sua, majestade. Ah, vá bene, vá bene. Não tem tampão, então vá sem tampão mesmo. Mágica Yeah Yeah Oh! Yeah Yeah Mas não é possível. Ela tá cantando bem. Afinadíssima. Oh? Como é que é? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. A Zuzu cantando bem Você lendo como a Maria Mole E a Maria Mole fazendo jogging. Só faltava o laricão sem fome. Hummm Me chamou a reapetite? Ainda bem que você tá normal. E aí, Mano Rei? Aconteceu um milagre. A Zuzu tá cantando super bem. Senão, Brigadeiro, senão isso tá com cara de plano da Bruxa Verdolenta. Melhor a gente ver o que ela tá aprontando. Oh, Festi! Chamou, majestade? Ah, deixa pra lá, vá. Vem comigo vocês dois. Mas, e os tampões? Garfite, ninguém pode saber, hein? Fica tranquila, Chefa. Seu segredo tá muito bem guardado. Oh! Eu sabia que aí tinha coça. Podemos começar? Claro, Chefa. Pode entrar, Carlitos! Mas será que esse esqueleto vai atacar o meu reino? Será que ele vai tentar roubar a coroa mágica? Não, será que eu vou ganhar um urso? Manacha mozzarela! Isso tá parecendo uma aula de... Zumba! Walé! Vocês acham que o meu único objetivo na vida é ser Rainha de Zuzubalândia? Mas Zumba! Se contar pra alguém, eu acabo com você, Repetite. Que coisa! Um picolé gigante bem na Porta do Castelo, mas nada faz sentido hoje. Ah, chega a hora! Banho, 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 sabonete de maçã para refrescar a pele, shampoo de hortelã para o cabelo ficar leve. De repente, ela aprendeu a cantar, mas não é tão simples assim. Não estamos falando da Zuzu, brincadeira. Ah, Zuzu, lembra! Você pode tomar banho de espuma e fazer folha de sapão. Você pode tomar um vasinho de gorracha até o que não vai dar. Vai! Maria mole, la canção friquita. Oh, Zuzu, o que que te aconteceu pra de repente você tá cantando tão bem, hein? Como assim? Eu sempre cantei bem. Tolinho. Oh, Zuzu, Zuzuzinha, por acaso você fez um curso intensivo de canto com o pavessote? Não fiz. E além do quê? O meu estilo é bem mais leite goiapada. Ah, é? Sim, sim. A leite goiapada é mais o seu estilo mesmo. Oh, Zuzu, bem aí. Ei, ei! Eu, hein? Sonho doido. Mãnate a mozzarela! Sopudia-se! Mãnate a mozzarela!